Tony por Jesus porque tá dando errado mano eu não quero que dê errado cara porque tá dando errado isso mano Alô tudo bem Oi tudo bem Ah tem que ver se tá dando tudo certo aqui ó Oi tudo bem Ah tá dando tudo certo eu não entendo cara que tá dando os jornais outra batalha entre Spider-Man e esses bandidos mascarados ameaçando a vida dos cidadãos tem alguém na linha que mora na região Oi tudo que que ele vai falar não tinha nenhuma pessoa inocente em perigo Ah essa é a sua opinião de especialista vou te falar o que descobri das fontes conquistadas na minha jornalística premiada o estaleiro era uma fachada para o Wilson Fiske ele usava lugar para contrabandear armas granadas equipamentos de nível militar caramba Fiske que isso tem alguma coisa aí a revelação compástica mas espera escuta só essa verdade cruel enquanto Spider-Man tentou ficar com toda a glória perseguindo um caminhão outro veículo fugiu com um arsenal de armas assassinas e ilegais o Fiske pode ser o que for mas nunca deixaria isso ser usado na cidade mas esses demônios ou eles são uma seita fanática ou simplesmente não ligam já reconheceram todo o perigo e e aí a irmã jameson você incrível irmão você é incrível não é só não entendo o seu ódio por mim tá eu não entendo o seu ódio por mim ali é entrada do palco vamos ficar bem E na frente. Parece que tem muita gente lá. Vai dar certo, amor. No meu último discurso, eu tava no colégio. A senhora Steinberg me deu nota 5. Eu odeio fazer discurso. Nunca vi na minha vida. Aí. Você consegue, pai. Pô, você salvou o Spider-Man. Isso te torna um super-herói oficial. Super-herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste? Os dois. Os dois. Super-herói e um cara que nunca desiste. Bem-vindos, pessoal. Antes de passar para o prefeito Osborne, queria dizer algumas palavras. Nossa cidade tem tanta força por ter cidadãos exemplares. Acho que a guerra de gangues finalmente acabou. E agora? Tipo... Acabou mesmo? Ah, quer dizer... Ainda tem umas pontas soltas para amarrar, mas... Pontas soltas? Bom... Um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o quê. A gente pode tomar um café depois. Pensar juntos. Ô, mina, sai fora, hein, mano. Te quero não, hein. Obrigado. Nem eu conseguiria dizer melhor, mas... Eu vou tentar. Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, é... Em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir para sua casa, cozinhar... Ou a gente pode... Sei lá... Se encontrar num lugar neutro para uma... Refeição totalmente normal. Feita por profissionais. O Spider é meio sério mesmo? Ela está fazendo isso? De... Bravura extraordinária. Indo muito além do seu dever. Tenho o privilégio de conceder... Ao agente Jefferson Davis... A medalha... De honra ao mérito. Ô, louco, é que legal. Eu tomei o culpado aqui, Jim. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu... E meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim? Passei muitos anos me preparando para esse momento. Quem é? Nos próximos dias, sua empresa, sua cidade... E todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda. Mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Vê você sofrer. Eu lembro dessa cena. Ixi, morreu, hein, mano? Nossa, o Martiri ali. Nossa, eu tô surpreso. Sendo que eu já assisti. Vai! Vem! Cara, me deixa triste só de ter que rejogar, assistir de novo. Mano, é difícil pra caramba. É foda, cara, mano, é difícil, cara Essa história é difícil, cara Miles! Graças a Deus, você está me ouvindo, querido? Fica aqui, eu vou procurar o seu pai Fica aqui, eu vou procurar o seu pai Fala alguma coisa, por favor Cara, que pesado, mano Pior estado do Do Olha o estado do Do Peter, mano Que loucura Que tipo Miles perdeu o pai dele, mano Acho que deve ser a pior Pior, mano Acho que não tem dor no mundo pior que essa, mano Não tem Pior no mundo Pior que essa, mano De você perder seu pai ou sua mãe Eu nunca senti isso na minha vida, mano Mas Eu tenho certeza que deve ser a pior dor do mundo, velho Pior dor que o ser humano, infelizmente, tem que sentir, né Infelizmente é a dor que o ser humano Tem que sentir Tem que sentir, né Tem que sentir, né Não Peguei ela Mãe Miles Miles Ai meu Deus Mãe, você está bem, garoto Você está bem? Isso, isso, isso Você está, você está bem Está tudo certo, mãe Tudo certo Você está bem mesmo? Sim Eu vou ficar bem Eu vou ficar bem Vai dar tudo certo, filho Tá, escuta Meu Deus Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não Miles, não Miles, não Meu pai está ali Eu vou encontrar ele Miles Eu estou postando no meu canal No meu Instagram Para o povo vir e assistir Eu vou colocar aqui Pronto, bora Eu vou colocar aqui Pronto, bora Eu dei spoiler, né Ah, mas esse jogo é de alguns anos atrás, então acho que nem spoiler, porque vocês já sabiam disso, né Meu pai está vivo, eu sei Felizmente não, irmão Ele estava bem ali Que que é isso? Demônios Pula Tch Pemãs Tch a gente tem que esperar esses trouxas aí eu tenho que contornar esses caras no meu irmão é uma pergunta é só aquele trouxa vai sair de lá vai o que é e vamos só esperar e se ele cair ali já era em se ele cai ali já era mano não nãodão nãonão não porra, ufa quase eu fiz cagado e eu tenho que ajudar ele não tem como você me ver mal eu acho né e ele matou já o pai dele o mais é um bundão também demais pelo amor de deus em mano não não precisamos ir agora rtm pai pai já era Pai Pai Pai, não Acorda, pai Acorda Acorda É, galera É, manos É, é difícil, mano É difícil É, galera Sinto muito por sua perda Te conheço Vai vai Eu sou o Peter Parker Eu tava na prefeitura quando Olha Eu sei que não me conhece Mas Eu só queria dizer Eu sei como se sente Eu, é É o que você ia dizer, né Ou que Fica mais fácil com o tempo Ah, não fica Ou não se preocupe É só o plano de Deus Ah, desculpa Eu só queria Queria ajudar Eu sei Desculpa por isso Não sei o que vou fazer com ele Ascensão dos demônios É, mano Sinto muito, Jeff Tô ocupada O que foi? Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei Não posso caçar o homem Por causa de um palpite do Spider-Man Mas eu tô falando É ele Me dê evidências concretas E a gente conversa Beleza? Evidências concretas Tá Oi, sou eu Oi E então No que tá pensando? Tô pensando que estraguei tudo E uma criança perdeu o pai Te conheço o suficiente Pra dizer que você precisa Pegar mais leve E a polícia? Eles têm pistas do Lee? Não tô procurando ele Nem a Yuri acredita em mim Então a gente vai ter que achar ele Eu pesquisei um pouco Vai até esse endereço O Martin Lee comprou O controle acionário Desse centro de reciclagem No ano passado Acha que ele se escondeu ali? Talvez Sabemos que ele não tá no festa Se não tiver no centro de reciclagem Talvez tenha alguma prova De onde ele possa estar É Bom trabalho, MJ Eu te conto o que descobri Ah, e mais uma coisa Eu falei com um detetive Sobre interrogar os demônios presos Eles todos alegam Que o Martin Lee Tem o poder de Entre aspas Corromper as pessoas Corromper? Como assim? Disseram que é tipo Um controle de mente Que desperta o seu lado negativo E faz você fazer as coisas Que não faria normalmente Parece meio absurdo Falou o cara Que consegue andar em paredes É verdade, mano É bem coisa da Black Cat Ô, Funk Pobre Spider Eu sei que te decepcionei Aprontando de novo Mas em Perfeição não se mexe Ô, Funk Cadê seu gatinho, mano? Tem um bagulho ali Ah, tá aqui Achei É, vai ser difícil, hein, mano Vai ser difícil, hein, mano Todas as unidades Temos um sequestro Envolvendo um ônibus A gente mais próximo Dirija-se a Maha Tão Rio Ah, seu filho da mãe Aqui, ó, no alto Trouxa 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 Cadê ele? Cadê o outro Aqui, ó Tem outro bombão Aqui, ó Os demônios Estão cada vez mais violentos Não dá pra acreditar Que o Martin Lee Tá por trás de tudo isso É, mano Você não pode botar fé Que o cara é bom Também não, né, mano Você malemar Conhece o cara, mano Então Eu tenho mais alguma coisa Por aqui Ih, no Ih, no Por aqui Eu tenho isso aqui Vou lá Naquilo lá Primeiro Ah, não Tem explosivos Em um dos carros Dos demônios Preciso impedir Poxa, galera Sabe, dá certo? Vou ter que ver pra vocês Com isso que drive-thru Vamos lá na frente agora Isso Bom, vamos lá Até lá, né Mas a gente já conseguiu Salvar Isso Olha que da hora Eu adoro fazer essas manobras Vamos então, galera A gente já vai dar pra A gente vai fazer A nossa missão Mas também a gente vai fazer A missão da Black Cat Lá, que é Bem do ladinho também Eu vou tentar Platinar esse jogo Não garanto Que eu vou fazer isso Depois se acabar a história Eu vou tentar Platinar o jogo Essas câmeras Não são baratas Se ela tá dura Por que deixaria isso Por aí Pra você, né, mano Você é burro Fazer você me perseguir, Spider Um dia posso até deixar Que me pegue Mas não hoje Aqui, achei aqui, ó A Black Cat gosta de brincar Com os outros Principalmente comigo Black Cat E aí, Funk Gosta de brincar com o Spider, mano? Tô sabendo, hein Sabendo que o Funk gosta de brincar com o Spider, mano? O palpite da MJ tava certo Esse lugar tá lotado de demônios Eu tenho que apagar esses caras E depois dar uma olhada geral Vamos fazer isso furtivamente, né? Ah, mano, não deu Ah, mano É isso, KK Vai Vamos matar esse bobão também Eu nunca platinei um jogo na minha vida Acho que esse vai ser Esse vai ser o primeiro jogo Que eu vou tentar platinar Que eu gosto do Miranha, mano E eu tô disposto a tentar platinar ele Ah, uma trava de alta segurança Isso é usado em bancos Não em centros de reciclagem Talvez se eu achar de onde a energia vem Acho que posso desativar o circuito Preciso das teias elétricas Ah, meu irmão, ela vai fazer isso Bom, isso é o TV Parece que os circuitos precisam de mais força Ih Tenho que achar um quadro de força Onde está o quadro de força? É ali? Não Se eu fosse um quadro de força Onde ficaria? Por ali Pronto Pelo visto, o circuito continua estável Talvez tenha outro quadro de força aqui perto Sério que eu não consegui, mano? Te peguei Eu mudei de teia? Quase lá Mais um quadro deve resolver Não, eu mudei de teia, velho Olha que burro que eu sou É isso Onde isso vai dar, né, irmão? A gente vai cair aqui Ai, cara Deve ser aí que eles pretendem atacar Espera São escritórios de campanha do Osborne Todas as rotas saem do mesmo endereço Vários equipamentos high-tech Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois Aqui, as coisas que eles roubaram do Fisk Aqui também Armas do arsenal do Fisk Nossa Investiga o prédio Não é isso Não tem nada mais aqui para investigar Caminhões, bomba Que loucura Isso não foi uma guerra de gangue Os demônios roubaram do Fisk Para ir atrás do prefeito Osborne Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão O Lee está usando o lugar como fachada para os demônios Faz bombas, trafica armas Ai, meu Deus E parece que estão planejando outro ataque Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne O Lee deve ter algo contra o Norman Osborne Achei um endereço aqui Acho que é onde eles se preparam Se eu for rápido, talvez possa detê-los Toma cuidado Onde que é? É bem longinho daqui, viu? Cadê? É aqui? Onde que é? É aqui, tem alguma coisa Yuri, sou eu Fala rápido Tô ocupado ouvindo os berros do meu chefe O Martin Lee e os demônios estão planejando outro ataque Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne Tem certeza? Teve muitas pistas falsas na última semana Confia em mim Vou te passar o endereço de um centro de reciclagem Tem todas as evidências lá Certo Vou mandar evacuar os escritórios de campanha Mas se você estiver errado Vai me arranjar outro emprego Ninguém confia no Spider, mano Oh Oh, mano Só Spider, tio Tá doendo? Eu também tô não, mano Hum Eu adoro esses negócios aí Bom, a gente não tem mais nada da Black Hat aqui por perto, né? Não, não tem nada da Black Hat aqui por perto, que é Que é zica, véi Só lá atrás vai ter Uma bandeira LGBT ali Eu acho que era LGBT ali, ó Não entendo nessas bandeiras Felizmente Pra mim é um arco-íris Como eu não entendo Pra mim é um arco-íris Bora Despaixo seguro Quanta gente Preciso fazer isso em silêncio Tá Mas também com estilo Não, vai ser difícil com estilo, né, irmão Vamos eliminar os sniper primeiro? Eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem Legal Adoro usar as armas dos bandidos contra eles E isso, meus amigos É a justiça do karma pra vocês Que delícia Esse cara é burro também, né, mano? Meu Deus do céu, né, mano? Que delícia Que delícia Por que não tem mais ninguém? Que delícia Que delícia Que delícia Fazer com estilo, né, irmão? Não, eu acho que o zetzer do geniti já foi Todos Todos e aí e não existe a eu acho que foi né trouxa de sobre o seu ele é nada de ir por aqui melhor ver lá dentro Onde eu vejo aqui lá dentro? Que bom que resolvi a tempo. Daria para explodir metade de Manhattan com esse estoque. Bom então, não tem ninguém lá dentro. Ai... Bora. Oh, tem aqui. Eles tem bases pela cidade toda. Isso é maior do que eu pensava. Parece que os demônios tem um exército. Bom, já tirei aqui, né? Vai que a gente usa essa foto. Alguma coisa. Agora vai ter briga, né? Porque... Ah, lógico. Lógico, 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 lógico. Lógicozinho, né mano? Lógicozinho. Como se um chicote mortal brilhante não bastasse. Eu não sei o que eu esperava, mas com certeza não era isso. E aí, MJ, acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Oscar. Legal. Achou o Lin? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou uma família. Vou dar uma olhada e te aviar. Vai. Vamos aqui. Esses caras estão difíceis, hein? Mano, para de ser chato, mano. morrer. A cara do chicote é muito forte, velho. A doente. E aí, MJ, acho que impediu o ataque dos demônios. A doente. dos escritórios de campanha do Osborn. Legal. Tá show lindo? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou a família. Vou dar uma olhada e te aviso. Não. 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 É isso aí. Isso aí, cara. Não. 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 Vai nesse cara. Não, mano. Que você... Meu Deus do céu. Vai nesse cara. Não, mano, bate no cara, pelo amor de Deus Eu apertei pra dar soco e ele saiu voando Tipo assim, ele só sai Ele só pega a teia Quando você aperta o R2 O quadrado não pega a teia Vamos atacar Essa é nova Não, 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 esse é meu, tá bom? Vou executar esse filho, tá? Ei, não é assim que fazemos as coisas por aqui Código SM1 Antes disso, de onde vocês vieram? Código SM1, código SM1, aguardando ordens Entendido, SM1, alvo à vista Aguarda o Silverbird Silverbird, eu não sei o que é O Silverbird O Silverbird Chegou chegando, dou uma nota 8 Né? Não, viva aí Solta ele, trabalhamos juntos Odeio essa mulher só pra constar Yuri, o que tá rolando? Essa é Silver Sablinova Chefe da Sabre International Empresa de segurança privada Contratada pelo prefeito Osborne Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter Não vou ser tão gentil Demorei então, mina Falamos depois Demorou então, né? Oi, desculpa sobre o negócio da Sabel Eu devia ter contado antes Mas foi rápido Tudo bem Ainda somos melhores amigos Não somos melhores amigos Nossa, não precisa magoar Enfim A Sabel tem um ouvido do prefeito E uma autoridade autônoma Pesquisamos o endereço E tem muitas evidências De um possível atentado Mas nada que leve Até um Martin Lee Tô trabalhando nisso Oi, MJ Oi Então, eu resgatei algumas informações Sobre outras empresas do Martin Lee Ele tem negócios pela cidade toda Ah Os locais batem com o mapa Que eu achei naquela empresa de carga Eu vou conferir Me conta o que encontrar em cada uma Que eu vou montando o caso Pode deixar Eu tô indo pro escritório do Lee No Festa Pra ver se eu descubro Por que ele tá fazendo isso E qual é o próximo passo do plano Ok Manda um oi pra May Espera Será que ela tá em perigo? Não Não O Lee só tem um alvo em mente Norman Osborn Tomara, né? O Axis de Osman Burner Ah, sei lá O carinha lá Que eu sei se não Peter? Se você tá cuidando de tudo No lugar do Sr. Lee Quem faz seu trabalho antigo? Eu Mas é sempre bom ter ajuda Conhece alguém? Na verdade sim Ele se chama Miles Morales Acho que já ouvi esse nome O pai dele foi homenageado na prefeitura Ah Eu falei com ele no funeral Ele é bem esperto Mas é um momento difícil Eu conheci um garoto assim Eu lembro que ocupar a cabeça Ajudava Pode ser bom pra ele Esse é o telefone da mãe Obrigada Eu vou ligar Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade Eu tenho um tempinho antes do trabalho Vou dar uma olhada E tentar ajudar com alguma coisa Por aqui Ah, não precisa Eu sei Eu quero Sou no meu nariz Desculpa aí, galera É bom eu checar o escritório do Lee Quer ajuda com esses legumes? Faz tempo que aprendi Que você ajuda mais fora Do que dentro da cozinha Nossa mãe Ô, tia, o que é isso? Pete Que bom que você tá bem Tô levando Não foi uma indireta Força O escritório tá trancado Como eu vou entrar? Sem barulho Não me sinto mais seguro Ô, delícia Nunca vi essa sala antes Não posso entrar? Ah, não posso O jogo não me permite Bom, eu vou passar então O jogo Aí você me zoa, né, jogo? Pelo amor de Deus, né, mano? Eu entendo Fiquei quase dois anos ali pra... Pelo amor do senhor Lee Que é inacessível Eu ligo de volta Assim que conseguir essa informação Não, eu não sei quando vai ser O que o Ben faria? Pô, Jô, esse me ferrou ali, né, mano? Tô apertando o botão mais de dois minutos aí, senão... Pô, hein Aquela sala que eu vi da passagem Deve ser bem do outro lado do altar Nos pais do Lee Parece um buraco de fechadura na moldura Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele Por que fazer um altar pra pessoas que te largaram? Pô, Jô, não me irritar não, mano Porra, velho Que entra na fechadura do retrato O Lee fez tanto por Nova York Eu não acredito que ele escondeu tanta maldade dentro de si Eu não conheço... Um tipo de trava com quebra-cabeça? Parece que é isso Ah, já sei 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá então. Essa mini ideia que eu fiz. Uau. Se ele tivesse que fingir ser outra pessoa para liberar os piores sentimentos... Obviamente, é. Por indução bioelétrica? Deslocamento comprimido de fase? Do que não tem que entender nada de você falando, mano. Sinto o meu poder crescendo. Se alimentando da minha raiva. Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio, mas ele nunca entenderia. O único jeito de enfrentar um monstro é se tornando um. Nossa. Essa é a pasta que MJ achou na casa de leilões. Isso deve ajudar a descobrir o que ele está tramando. Ufa. É uma sala de descarte feita para destruir provas. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê o que ele está tramando? Tenho que sobrecarregar esses quadros de força. Mais uma. Se a polícia tivesse achado isso, eu amei. Eu nem quero pensar no que teria acontecido. Só é da sala secreta Por cima não é mais Guilherme, essa parte Olá, Peter O senhor Lee? Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Martin, você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo Só precisava de umas coisas do escritório Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter estava lá Ele teve sorte Num comício do Osborne? Não sabia que era fã Bom O importante É que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May Não precisam se preocupar Desde que fiquem longe De lugares onde não devem estar Bom Eu tenho que ir Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho Ele não vai voltar muito cedo não É, galera Ele vai voltar mais tarde Do que a gente pensa Espera, espera aí Fala E agora É Que estressão Olha aí Vamos comer o traje original Oh, o traje do Tom Holland Horrível Acho que mudou o traje do Tom Holland Nossa, esse é bem mudo Chico no último Capitão Watanabe, finalmente consegui as provas Vá para o centro festa em Chinatown O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Park E umas coisas bem esquisitas escondidas no escritório do Lee Mas olha, ele já tem outro ataque planejado Onde? Quando? Ainda vou descobrir Mas eu acho que ele vai usar uma coisa chamada Bafo do Diabo Soa destrutivo O que é? Uma substância criada pela Oscorp Deve ser um tipo de arma biológica Eu tenho uma pasta cheia de informações Vou ficar com ela por enquanto Mando cópias assim que puder Ok, vamos ver o escritório dele Se as evidências forem sólidas, eu emito um alerta MJ, e aí? Só para dar um oi Peter, oi? Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso Espera, por que você está sussurrando? Eu estou ocupada com uma coisa E se a gente conversar no jantar? Na minha casa? Ah, claro Eu cozinho Legal, tchauzinho Eu cozinho Lembra que você me falou do toque corruptor do Lee? Acho que acabei de ver Já achei, já Uns mendigos super bonzinhos acabaram de me atacar Só que eles tinham olhos brilhantes E eu lembrei da Yuri me contar uma coisa parecida Sobre o guarda que soltou o choque Ai, meu Deus do céu Por favor Por favor Eu não posso pegar os gatinhos? Ah, oi doutor Como vai? Parker Tenho novidades Venha para o laboratório Beleza, vamos lá Agora? Esse Eu vou para cá Mas tem outro black hat aqui No meu momento Estou louco para te mostrar Vamos lá Olha, eu tenho planos para o jantar Posso passar depois? O jantar pode esperar Você tem que ver isso, Peter Ah, não Já estou indo Vamos lá A gente vai lá ver aqui Será que quer dizer que voltei até o emprego? Acho que posso passar lá Rapidinho Equipe serrefe Repórter a situação no Flatiron É demorado sob ataque de demônios Eu não vou lá não Estou de boa Zerando Perdi outra chamada do doutor Peter, queria ver se você ainda está disponível Não posso pagar você ainda Mas mexer os pauzinhos o suficiente Para espantar os adultos por um tempo Se conseguiremos reativar o projeto A nova versão dele vai atrair investidores Muitos investidores Fique de prontidão Cruzando os dedos até do pé, doutor Já achei Mas eu descubro alguma coisa em cada um dos lugares Encontrei Acho que um advogado poderoso mora aqui Aposto que ela quer a lista de clientes Para achar novos alvos Detesto admitir Mas ela é Vamos aqui Vamos lá Vamos pular um pouquinho as missões Um pouquinho, galera Vamos receber os relatos de explosivos no local Incidente nos arredores da ilha Vamos lá Para nós Desbloquear a Black Cat, né Vamos desbloquear o fucking Black Cat Eu pretendo Eu vou tentar, na verdade, né Na verdade, eu vou tentar Vou tentar pegar todos os troféuzinhos, né Mano Aqui é a central da Sable A chefe quer relatórios da guarnição de Chelsea Posto de controle sob ataque de demônios Cadê? Vamos tentar achar primeiro, galera Ah, tá pra cá A Felícia não para Mas eu tô chegando perto Não sei não, irmão Dessa vez Vamos ver se eu acho Ou que dá difícil Cadê? Achei A casa do Cornelius Van Lunt Ela tá atrás de lugares cheios Raridades valiosas Deve tá trabalhando pra alguém Ou só roubaria dinheiro mesmo Achei 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 Achei